Ficar conhecido no YouTube é uma coisa que muitos se perguntam. Eu sei uma técnica eficaz e trago pra você agora. Mas se você está aparecendo aqui pela primeira vez, já deixe seu joinha, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo nas redes sociais. As pessoas se perguntam, como eu posso ser famoso no YouTube? Como eu posso ser conhecido? Olha, a fama requer vários requisitos. Sorte, desempenho, determinação. Mas ficar conhecido não é uma coisa tão difícil. A primeira coisa que a pessoa tem que se curvar a fazer é aceitar que precisa participar de comunidades aqui dentro do YouTube. Não só aqui no YouTube, como em comunidades também de divulgação, comunidades para criadores de conteúdo. Não adianta você só fazer seu vídeo e achar que você é o dono do universo. Não é assim que a banda funciona. Há muita gente boa aqui no YouTube que até hoje não cresceu. Aliás, até hoje não ficou nem sequer conhecido. Simplesmente por isso. Outro erro grave que a pessoa comete é de não criar um nome chamativo para o canal. Aquele nome emblemático, aquele nome que soa na cabeça da pessoa. Aquele nome que quando a pessoa fala, já lembra do tipo de vídeo que ela faz. Tipo, dicas de tutoriais para o YouTube. Gaia. Já vem logo na mente, vídeos de crônicas sociais, vídeos de dicas para YouTubers iniciantes. Isso não é um acaso. Eu sei que meu nome não é fake, esse sobrenome é meu mesmo. Mas eu uso ele a meu favor, então tudo que você puder usar a seu favor para ficar conhecido, você tem que fazer o seu aspecto, o jeito como você fala, o seu carisma, o seu nome, o seu sobrenome, você tem que usar. A não ser que você não tenha um nome tão chamativo e o seu nome seja comum. E você sabe que tem milhares de YouTubers aqui com o mesmo nome e sobrenome que o seu. Você pode criar um apelido, uma logomarca sua, fazer ela expandir como? Participando de comunidades, criando um vínculo amigável aqui no YouTube. Não ficar se retraindo, não ficar se escondendo com aquela velha história de que você não se mistura. Aquela tal finalidade folclórica que muitos YouTubers grande ensinam, mas está errado que nem eles cumprem. A ideia de que você só precisa postar vídeo e usar uma tag boa para que seu vídeo seja divulgado. É claro que essa é a melhor forma de divulgação, mas outra que você tem também enquanto isso é buscar ajuda. Ajuda de pessoas que vão tornar o seu canal um pré-sal aí, um canal divulgado de certa forma. Então não adianta criar a logo perfeita, o banner perfeito, a intro maravilhosa. Se não tiver um nome chamativo, um nome emblemático que fique latejando na cabeça da pessoa, o canal não será conhecido. Então você já sabe agora como ser conhecido no YouTube, né? Você pode não vir a ser famoso, mas você vai ser daquela pessoa que se o seu canal for deletado, sair do ar hoje, amanhã se você criar outra conta com o mesmo nome, os seus espectadores estarão ali. Prova disso que eu mesmo já fiz isso e deu certo. Eu já tive outros canais aí com o mesmo sobrenome meu, Fantástico Gaia, Mr. Gaia, agora o Alice Gaia. E os meus seguidores das antigas estão aqui comigo. Então se essa dica foi útil, compartilhe nas redes sociais e deixe seu joinha. Valeu!